Oi gente, tudo bom com vocês? Quero saber quem aí usa maquiagem no dia a dia. E uma pergunta, responde aqui embaixo nos comentários. Pro dia a dia, você prefere uma make assim rebocão ou algo mais prático? Eu, no dia a dia, prefiro praticidade, porque a gente tá sempre na correria. Às vezes tem que sair, fazer alguma coisa, tem que trabalhar, tem que estudar. Não dá tempo de fazer todos aqueles passos da maquiagem. Então hoje eu vou dar vários truques de maquiagem pra te ajudar no dia a dia, pra ser mais prática e rápida, beleza? Bom, a gente vai fazer uma pele mais leve. Vamos começar com o nosso protagonista de hoje, que é esse Effaclar BB Blur da La Roche-Posay. Gente, eu amo isso daqui. Eu já tenho há muito tempo, uso há muito tempo, só que agora eles lançaram uma nova cor. É a cor média. E a que existia antes é a cor clara agora, que é essa daqui que eu tô usando, maravilhosa. E eu amo porque tem uma textura de mousse muito bom. Vou mostrar pra vocês. Ó, dei bastante zoom pra vocês verem bem. Ele é muito bom no sentido de... muito bom de espalhar. A textura dele é muito gostosa. Vou passar um pouquinho aqui no rosto e espalhar. Olha só, ele tem uma textura muito levinha. E ele é muito prático, porque você espalha com os dedos mesmo. E ele vai se ajustando ao tom da pele. Ele vai uniformizando o tom da pele. E uma coisa, ele é maravilhoso pra quem tem pele mista e oleosa, gente. Porque ele tem um toque seco, ele é oil-free, maravilhoso. Olha só, nem parece que eu passei nada. Ele tá muito, muito, muito sequinho. E ele é um dermocosmético. Então, pra quem tem dificuldade de encontrar um produto pra tratar a pele e cuidar ao mesmo tempo, pra que ela não fique oleosa, brilhando ao longo do dia. Esse daqui é maravilhoso. Claro que é sempre importante você consultar um dermatologista. Eu gosto sempre de lembrar isso. Mas esse daqui, gente, é muito amor por esse produto. Olha só. Em segundos, eu já passei, tipo, daqui pra baixo. Vou passar aqui em cima agora. E ó, uma dica. Pega um pouquinho do produto e espalha no pescoço também. Vai estendendo pro pescoço, porque todos os benefícios que vai ter no rosto, vai ter no pescoço também. Eu sempre passo, sabe? Hidratante, eu passo no rosto e pescoço. Maquiagem, passo no rosto e pescoço. Então, estende pro pescoço também. Porque, além de tudo, ele tem fator de proteção solar 24. Claro que não dispensa um protetor solar, né? Mas ele já ajuda com esse fator de proteção solar. E claro, o que eu mais amo nesse produto é essa praticidade, eficiência que ele tem. Porque em poucos segundos eu já passei no rosto todo e pescoço. E ele fica com uma cobertura super natural. Como o próprio nome já diz, é um BB Blur. Ele dá esse efeito de blur na pele. Então, ele tem pigmentos que suavizam instantaneamente. Imperfeições, marquinhas, linhas de expressões. Os poros dilatados. Então, sério, é maravilhoso. Que perfeição. E eu tô muito, muito feliz que o La Roche Plus lançou uma nova cor. Eu recebi da Época Cosméticos a cor média também. Deixa eu mostrar pra vocês compararem as cores. Eu vou passar aqui a clara, que é a que eu tava usando antes. Ó, espalhando. E a média. Ó, dá pra ver que ela é mais escura. Ai, tô tão feliz! Eu lembro que a primeira vez que eu usei esse produto, eu fiquei pensando... Caraca, mas não vai dar porque é só um tom. Na época só tinha um, né? Não vai dar porque eu sou muito branca. Vai ficar escuro. E não, super rolou. Porque quando você passa, parece que se adapta ao tom. Se ajusta, sabe, ao tom da sua pele? É mágico o negócio. Deu super pra ver a diferença, né? E assim, ó. Juro pra vocês. Que se eu tô numa correria danada. E eu não posso passar nada na minha pele. Eu passo isso daqui só. E vou feliz da vida. Nem filtro do Instagram eu preciso usar. Porque ele já dá um blur na pele. Tipo, é feito de Photoshop. Sabe? É maravilhoso. E olha, a galera da pele mista e oleosa vai amar. É sério. É muito maravilhoso. Preciso que vocês testem também. Porque vocês vão amar. Eu recebi esse daqui da época cosméticos. Mas vocês encontram em várias farmácias também. Sempre tem. E deixa eu contar uma curiosidade. A primeira vez que eu usei o Effaclar BB Blur. Eu recebi na minha casa lá em Balneário. Eu acho que foi quando eles lançaram. Não sei. E eu recebi algumas amostrinhas. Elas eram tipo miniaturas, sabe? Se eu não me engano, eu recebi três. Não lembro direito. E a primeira vez que eu testei, eu fiquei tão alucinada. Amando tanto. Que eu, tipo, usava economizando com medo de acabar, sabe? Eu lembro como se fosse ontem. Muito maravilhoso. Mas enfim. Esse daqui, sem dúvidas, é o nosso protagonista dessa make. Porque se você quiser, você pode passar só ele. E ir pleníssima pra onde você quiser. Mas a gente vai continuar essa make com alguns passos básicos e truques. Pra te facilitar no dia a dia também, tá? Então agora eu vou passar um corretivo aqui na olheira. Porque eu gosto também de deixar essa área um pouquinho mais clara. Então, ó. Eu tô usando todos os produtos muito práticos. Eu tô passando esse corretivo da Maybelline. Ele é muito bom porque você consegue espalhar, sabe? Com o próprio aplicadorzinho dele. E eu gosto de dar batidinhas assim, ó. Com os dedos. Principalmente se eu tô na correria. Parece que espalha melhor, assenta o corretivo na pele, sabe? Ele gruda mesmo. E fica paradinho no lugar. Bom, o pó... Eu vou passar só um tiquinho aqui onde eu passei o corretivo. Porque o corretivo é um pouquinho mais cremoso. Porque se eu tivesse só com o BB Blur... Sério, eu juro que não ia precisar. Porque a pele fica muito sequinha. Muito matificada. Matificada? Essa palavra existe? Eu quis dizer que a pele tá muito seca, sabe? Muito mate mesmo. Então, assim, eu só vou passar aqui nessa parte do corretivo. Porque de resto tá maravilhoso. Gente, olha isso! Bom, agora eu vou passar só um produto. Eu não vou fazer contorno, mais blush. Eu vou passar só um. Que é esse daqui que faz já um blush barra contorno. Os dois juntos. Eu vou passar como se eu estivesse passando blush barra contorno. Assim, ó. Os dois juntos. Um pouquinho de blush, um pouquinho de contorno. É mais pra, tipo assim... Não ficar só aquela cara de fantasma. Dar uma corzinha também. Tipo, uma corzinha na bocheça... Uma bocheça... Na bochecha. E ao mesmo tempo contornar, sabe? Ó. Ó a diferença desse lado e desse lado. Ó. É como se eu estivesse passando um blush. E aí eu esfumo ele pra lateral. Na hora da correria, sabe? Esse truque é mara. Tipo assim, de fazer a junção dos dois. Blush barra contorno. Pra mim eu gosto, pelo menos, porque não fica com aquele efeito de pálida, sabe? Pra sobrancelha, ó. Só vou usar um gelzinho. Ele tem um pouquinho de cor, tá? Esse daqui é da Benefit. Só vou escovar a minha sobrancelha. Pentear, na verdade. Na escovar foi bom. E como ele tem um pouquinho de cor, ele vai preencher um pouquinho. Ele vai adicionando cor e penteando a sobrancelha. Esse produto é mara também. Prontinho. Sobrancelha penteada, barra, preenchida. Aí agora, para os olhos. Assim, só se você estiver com tempo, tá? Porque senão, já passa pra máscara de cílios. Eu vou usar essa paletinha aqui de sombras da Tati. Porque olha as cores. São tons bem neutros. Que pro dia a dia fica maravilhoso. Mas claro que você pode usar essas sombras mais escuras. Pra fazer uma super make pra noite. Mas o nosso foco hoje é dia. Então, eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. De marrom. É um marrom mate. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade aqui no côncavo. Vou misturar com essa outra aqui de cima. Esse outro marrom. Que ele é um pouco mais frio. Eu achei que ficou muito quente aqui, tá vendo? Então, eu vou misturar com o outro marrom um pouco mais frio. Agora, eu vou vir com um pincel. Isso daqui é só pra marcar o côncavo. Pra dar um pouquinho mais de profundidade. Pra dizer, nossa, ela super se maquiou. Mas não, na verdade, você não fez quase nada. Agora, eu vou pegar um pincel bem fofinho. Sem nenhuma sombra. Ele tá limpo. E aí, eu vou só passar ele assim, ó. Pra esfumar. E deixar bem, 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 bem natural essa sombra. Agora, a mesma coisa aqui do outro lado. Só esfumando. Com o pincel limpo. Que aí, vai ficar bem, bem natural. Vou pegar essa outra sombra mais clarinha. Da paleta. E eu vou passar aqui, abaixo da sobrancelha. Agora, muita, 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 muita máscara de cílios. Vou usar a The Colossal. Da Maybelline. Olha a diferença de um olho pro outro. Meu Deus, que eu amo essa máscara. Ela dá muito, muito bom comigo. E aí, o próximo passo é bem opcional. Eu acho que é de gosto, sabe? Mas eu amo muito iluminador. Eu não consigo ficar sem nem mesmo de dia. Então, eu vou passar um pouquinho. Eu lembro que tinha uma época que falavam... Ah, só pode usar iluminador à noite. De dia não é recomendado. Tô nem aí. Gente, eu amo. Eu passo um pouquinho menos. Mas não fico sem. E aí, o batom é muito pessoal, né? Eu acho que usa aí o que você mais se sentir à vontade. Eu vou usar esse daqui da Maybelline. Que eu usei uma vez. E eu fiquei muito apaixonada. Ah, acabei de fazer uma meleca. Olha, eu confesso que eu não costumo usar tanto essa cor. Mas um dia eu usei... Logo quando eu comprei esse batom... E aí, eu apareci com ele no Stories. E eu recebi muitos elogios no Direct. E aí, eu resolvi usar mais vezes. Assim, não é uma cor que eu tô super habituada a usar. Mas eu acho lindo. É um nude que combina com tudo. E você pode usar tanto de dia quanto à noite. E prontinho. O resultado de uma make muito prática. Muito simples. Fácil de fazer. Ideal pro dia a dia, né? E é claro que você pode fazer as adaptações. De acordo com os produtos que você tem aí na sua casa. De acordo com a sua rotina. Com os seus horários. Com o seu gosto, né? É só uma dica mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O protagonista dessa make, sem dúvidas, é o Effaclar BB Blur. Que eu amo demais. E sem ele, eu acho que não teria toda essa praticidade nessa make. Espero que vocês tenham gostado. Contem aqui embaixo qual a sua make favorita pro dia a dia. Que eu quero muito, muito saber. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!